Abertura Sonhar eu sonhei Sonhei com você Sonhei pra viver Vivi pra sonhar Vivi por amor Vivi pra te amar O sonho maior que eu consegui realizar Foi te amar Voar eu doei Quando te amei Sonhar eu sonhei Sonhar eu sonhei Quando te amei Voar eu doei Voar eu doei Quando te encontrei Sonhei que voava pelo ar Sobre as ondas do mar Quando o sol da manhã Se pôs a arragar Mas eu não tinha as astra Pra voar Depois descobri que foi o amor Que me fez voar Depois descobri que foi o amor Que me fez voar Foi o amor Que me fez sonhar Foi o amor Que me fez sonhar É o amor que me faz te amar É o amor que me faz te amar Nos meus sonhar Nos meus sonhos eu te amo Nos meus sonhos eu te encontro Nos meus sonhos eu te vejo Nos meus sonhos eu sonhei Nos meus sonhos eu sou teu Nos meus sonhos o mundo é você e eu 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 Usal eu puoi, Ikuti-amé Sognar eu sonhei, Sognar eu sonhei, Ikuti-amé Usal eu puoi, Ikuti-amé Uplar eu sonhei, Ikuti-amé Amém.